Oi gente, preciso de ajuda. Eu estou bastante em dúvida sobre qual obra eu devo fazer o meu próximo vídeo. Então eu resolvi selecionar duas opções e pedir para vocês votarem e escolherem qual obra vocês preferem. A primeira opção se chama As Três Marias de Raquel de Queiroz. É uma obra escrita em 1939, autobiográfica e conta a história de três garotas, os conflitos que elas vivem. A segunda opção se chama de Cabeça Baixa de Mirna Pinsky. É a história de uma garota que muda de cidade, nova escola, novos amigos, bullying, cyberbullying, bastante atual. Eu conto com a ajuda de vocês, escrevendo aqui nos comentários do YouTube qual obra você prefere. Beijo, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho